Oi, amores! Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E o vídeo de hoje, gente, vai ser aqui, ó. Como vocês viram aí, a foto vai ser uma limpeza, tá? Vai ser um vídeo de limpeza na minha mesa, gente, na minha mesa de mármore, tá? Eu amo deixar minha casa limpa. Eu amo compartilhar com vocês as coisinhas aqui da casa. E como já diz, né, o nosso amado Genival, que é um inscrito aqui maravilhoso, pimenta broca. Então, é nessa pegada que eu já vou pedindo a vocês, gente, que deixe o like, tá? Que compartilhe, ó. Sacode o dedinho aí no like, porque o dedo no like é muito importante, tá? E outro detalhe. Muitas pessoas estão chegando depois que o vídeo já passou, né, pela tesourada. Gente, tá muito estreita aqui agora. Essa coisa não tá assim como era antes, não. Entendeu? Então, eu tô colocando e depois a gente vai lá e tesoura. A gente vai lá e corta, entendeu? Passa lá a tesoura. Então, eu já vim aqui arrumadinha. Então, para de dizer, ah, porque o vídeo não tá... Ah, porque você não tá mais fazendo, porque você não tá mostrando. Tá sim, a gente tá colocando, mostrando as coisas aqui, entendeu? Dá a casa, arrumando a casa, sei o que, sei o que. Mas, tem um período, né? Vou deixar arrumando a casa o tempo todo. Se é que vocês me entendem, que com certeza vocês vão me entender. Então, vem aqui arrumadinha, tá? Trouxe até uma coisinha que vocês gostam. Olha, que coisa linda, gente. Pra poder me ajudar a ficar mais arrumadinha. Passando aqui, ó, o Lustra Móveis. Na minha mesa. Tá? Esse daqui, inclusive, gente, já tá acabando. Ele é muito bom, esse produtinho. Ele é muito bom. Tá bom? Como vocês viram aí, é um produto maravilhoso. E esse daqui é melhor ainda. Eu sei que vocês gostam dos meus brinquedos. Eu sei! Eu sei que vocês gostam muito, 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 muito. Então, vou colocar, né? Novamente, tá? Pra poder fazer a limpeza direitinho. Deixar a minha mesa bem, bem, bem polida. Bem brilhosa, gente. Porque uma mesa dessa precisa, né? A pedra, ela precisa de uma hidratação. Então, não é só você comprou, colocou lá e passar qualquer coisa. Não, gente, não pode. A gente não pode passar qualquer tipo de produto. Produtos corrosivos, a base de cloro, vinagre, nada disso. Não pode passar numa mesa de mármore, tá? É simplesmente produtos específicos mesmo para esse tipo, né? De material. Bom? Então, deixa eu... Amém? Aqui não, no Pimenta Doce, eu falo isso, né? O menino, realmente, minha, tá vergonha não paga conta. E uma coisa que eu não tenho, gente, vou ser sincera, vocês, é vergonha. Eu tenho vergonha de ficar devendo, tenho vergonha de falar mal da vida dos outros, eu tenho vergonha de cuidar da vida alheia, mas da minha vida, do que é meu... Eu não, bora lá. Agora, e se você quiser... Uh... Acho que é... Foi, foi, foi. Ó, já foi toda linda. Vem, aqui, ó. Já foi. Não. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Cheirinho bom! Não esquece de deixar o like, tá? Quem tiver interesse, gente, de... Como é o nome daquilo? De adquirir, né? Aquelas coisinhas exclusivas, a pimentinha, não sei o que, não sei o que. Eu vou deixar aqui. Tá? Vou deixar também aqui os meus links, pra vocês me acompanharem também. E vambora pra essa limpeza, tá? Tem o meu grupo, gente. Tem um grupinho lá no Telegram também, que você pode adquirir. Esse, na íntegra, tudinho. Passo a passo, lá, hein? Não sei o que. Vocês entendem, né? Muita coisa a gente não pode falar aqui, devido que tá vindo a transcrição. Então, assim, tudo que é dito, o robôzinho vai lá e... Pem, 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 pem. Tá, mamãe? Nós aqui é tudo. Menos besta. Ai, vamos lá. Como já disse, vergonha não paga a conta. Então, deixa eu passar aqui o paninho e limpar a minha casa, né, gente? Pra vocês verem. Aí, aqui tem um vasinho, ó. Um vasinho lindo. Que é bem a minha cara. Eu amo essas coisinhas, assim, de... De madeira. De barba. Essas coisas. Palha. Tá vendo, gente? Ó. Realmente, eu preciso até de uma limpeza. Depois eu vou gravar um vídeo, tá? Vou gravar um vídeo. É... Como é o nome daquilo. Mostrando como eu limpo os meus suplás, né? Gente, nunca deposite qualquer produto sobre nenhuma superfície. É sempre primeiro em um paninho. Esse paninho aqui vocês já conhecem. Primeiro você deposita aqui, ó. E aqui tá acabando, viu, gente? Mas eu quero detonar logo com ele. Que eu vou fazer compra de produto de limpeza. Aí eu quero acabar logo com ele pra poder comprar mais. Mas a gente tem que, né? Tem que apertar. Porque tá tudo caro, né? Dona de casa. Eu sou frita. Que rala pra caixão. Ó. Produtinho. Parece uma coisinha que eu conheço. E aí você vem, gente, aqui, ó. Deixa eu chegar vocês mais um pouquinho pra trás. Então, vocês vêm aqui. Pronto. E aí, ó. Limpando, gente. Passando toda a mesa, ó. Tá vendo? Sempre é bom tirar toda a poeira. Apesar que aqui eu já... Eu sempre faço a manutenção depois das refeições, né? A gente faz as refeições e aí depois eu venho com um paninho pra poder, né? Não ficar grudento. Não dá... Não chamar barato. Essas coisas. E setas, né? Em si. Música, etc e tal. Então, eu sempre faço essa manutenção. Como eu já tomei o café da manhã. Como nós já tomamos o nosso café da manhã. Tá sim. Então, foi por isso que eu passei direto. Mas aí, na sua casa, não esquece, tá? Não esquece. Bate o like gostoso aí pra pimenta. E... Tira toda a poeira antes de passar o extra móvel. Tá bom? Ó. É isso. Eu vou fazer um vídeo... É... Eu vou fazer um vídeo... É... Como é que se diz? Limpando as cadeiras. Não vai ser nesse. Vou poder não ficar um vídeo muito longo. Aquela coisa. E tá. Entendeu? Entendeu? E tá. Limpando as cadeiras. Tinha. E... Assim. Quando você. Tinha. Tinha. É isso, vou trazer vocês agora aqui pra vocês verem como ficou, tá? A minha mesa, olha, gente, sinceramente, olha esse brilho, olha pra isso, olha o reflexo, gente, sério, sério, o reflexo do lustre, gente, vou fazer um vídeo também limpando o lustre, né, como você deve fazer a manutenção correta, pra ficar sempre bonito, igual a pimenta, não esquece, gente, assiste o vídeo todo, tá bom? Não esquece de, como é que se diz, de compartilhar, fortalece aí, nada desse negócio, ah, que não tá mostrando, que não tá fazendo, quem me conhece sabe que eu não tenho isso comigo, faço mesmo, mostro mesmo, vergonha não paga a conta, vergonha não realiza sonhos, vergonha não faz ninguém feliz, tá? Então é isso, cheiro e até o próximo vídeo. Não esquece, querendo aqueles conteúdos, tem o nosso telegram, tá? Você pode acompanhar, precinho, justo, que cabe no bolso de qualquer um, tá bom? É pix, é cartão, pela vaquinha, tem minha vaquinha, gente, tá? Vocês podem adquirir os conteúdos pela vaquinha. Pimenta não tem o pix, não tem o tempo de ir até o banco, a lotérica, fazer pagamentos, não sei o que, não sei o que. Você pega o link da vaquinha que tá aqui embaixo, usa seu cartão de crédito, qualquer valor. Chega lá no pimenta e manda aqui a pimenta, manda o comprovante verdinho que eles enviam pro seu e-mail, tá? E aí já foi. É só alegria no valor de quatro. Fui! Fui!